Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu venho mostrar pra vocês como que eu descolori meu cabelo do jeito mais rápido Passei duas de mão só e ficou nessa tonalidade Não precisei ir pra salão, eu mesmo na minha casa Consegui obter esse resultado Aí vou estar mostrando os produtos que eu usei, gostei muito E é isso aí gente, bora pro vídeo Esses aqui são os produtos que eu vou usar Pra descolorir o cabelo E depois eu vou estar passando o shampoo Que é pra deixar ele da cor platinada Pra tirar o amarelado E usar esse aqui, ó E usar esse aqui, esse aqui é o shampoo Primeiro vamos descolorir Vamos ver quantas mãos que eu vou ter que passar Quantas vezes Quantas vezes, né? Que mão que eu vou usar sobre essas Quatro, porque eu vou usar a minha também É, a Larissa vai me ajudar Ela que vai pintar pra mim, gente Ai, eu tô muito ansiosa E vamos ver quantas vezes eu vou ter que passar Até deixar o louro mais claro Branco, né amor? Você quer deixar ele branco, né? Pode passar isso aqui, tá então A Larissa, pode passar Música A água oxigenada do volume 40 70 ml e fui botando o pó descolorante até ficar assim, ó. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá, a primeira vez que eu tô fazendo isso em mim. É isso aí, vamos ver. Vai começar aí a Larissa aplicar em mim Vamos lá. Então, gente, eu precisei de uma ajuda porque eu achei que ia ser difícil pra mim passar e gravar ao mesmo tempo. Eu pedi ajuda à minha noiva e ela passou na minha cabeça por completo. É fácil, entendeu? Não tem muito mistério depende da da cor do seu cabelo e também do produto que você vai usar e o tempo, né? Eu deixei 30 minutos eu passei duas de mão e deixei 30, 30 e clareou bastante eu gostei e é isso você tem que passar bem tem que ficar mexendo no no cabelo com o produto pega uma escovinha vai passando da esquerda pra direita da direita pra esquerda pra baixo pra pegar no fio do cabelo todas as partes do fio do cabelo entendeu? Não tem muito mistério não, gente. E é isso aí eu vou vou dar uma acelerada aqui pro vídeo não ficar grande. E aí, pessoal acabamos de passar em tudo essa é a primeira vez que eu tô passando no cabelo não sei como vai ficar entendeu? Eu acredito que vai ficar um laranjado e vou botar papel laminado pra aquecer mais pra deixar mais quente olha a cor que já tá não tem nem 10 minutos aqui já tá uma cor diferente daqui, ó do lado que a gente passamos primeiro aqui atrás Oi, gente Ô, Mari Larissa tá mais tá toda boba meu Deus do céu tá mais feliz que eu e vou passar botar agora o papel laminado eu tô esperando ela chegar que ela foi chamar a mãe dela lá quando eu ir e vamos começar a aplicar em toda a cabeça deixa eu passar um pouquinho aqui do lado porque aqui atrás já tá com uma cor senão vai ficar amor, você já tá vendo a diferença? Ah, eu pensei que eu ia ser maluca eu tô muito ansiosa quer passar um pouquinho aqui? não, era se eu borrachar ai, eu tô nervosa isso aí, gente é, aqui tá com gente, isso é muito bom vou passar até no meu braço vou colocar o papel laminado e vou esperar 30 minutos com papel laminado coloquei aí, gente o capacete o papel laminado entendeu? tamo esperando já se passou 3 minutos e meio tamo esperando aí vou esperar 30 minutos com isso aqui na cabeça depois eu vou limpar vou colocar aparece o que, Ney? de novo de tamanho a tela do celular tá tremendo muito a Noemi de novo a Noemi também vai fazer uma mecha na frente o meu celular tá tremendo, gente porque caiu, entendeu? tá tremendo isso aí, gente abraço até daqui a pouco voltei eu passei a primeira vez e ficou essa cor aí, ó tá dando pra ver deixa eu mostrar aqui atrás mas ficou, tem partes que ainda tá meio preta mas é assim mesmo daqui a pouco vai pegar tudo ó aqui, por exemplo tá vendo? aqui ficou uns uma partezinha meio pretinha que não tá focando direito mas daqui a pouco vocês verão o resultado essa aí é a primeira de mão, gente vamo que vamo agora eu tô colocando o shampoo que é pra deixar platinado entendeu? eu passei só duas de mão do produto pra descolorir o cabelo a primeira ficou daquele tom do início do vídeo e a segunda mudou não tanto entendeu? não mudou tanto mas agora é muito gostoso é porque eu tô vendo muito o resultado com esse com esse shampoo cadê? olha esse shampoo é pra tirar o amarelado e deixar esse tom aqui branco tá roxo no vídeo mas vai ficar branco assim que eu tirar o produto eu volto aqui pra gravar com vocês aí pessoal como ficou o cabelo eu vou tá tirando foto dele pra aparecer mais o couro cabeludo tá bem vermelho bem irritado então pessoal meu cabelo ficou nessa tonalidade aí com apenas duas de mão é pra vocês que viram aí no vídeo eu passei a primeira de mão com o cabelo tava bem escuro né? deixei 30 minutos o produto agindo lavei a cabeça e retornei com o produto novamente depois deixando mais 30 minutos peço desculpa a vocês aí por não ter gravado a segunda parte né? eu descolorei no cabelo porque eu achei que o vídeo ia ficar muito grande aí eu corri lavei a cabeça e passei o shampoo que era pra deixar tá com a cor platinada né? e pra ficar melhor na gravação e lembrando que eu descolorei o cabelo pro meu chá de panela então vocês que não inscrito no canal se inscreve aí pra você poder ver o próximo vídeo no meu chá de panela valeu pessoal e é isso aí pessoal é... se inscreva no canal dá aquele joinha aí compartilha entendeu? vai vir mais vídeos aí maneiro pro nosso canal e é isso aí pessoal tamo junto beijo gente até o próximo vídeo e é isso aí